Olá, vamos falar da nossa série nova de cargas de RF aqui, tá? Ela suporta 50 watts pra uso contínuo, é o ideal pra bancada aí, pra quem trabalha viajando, né? Que é compacta, você consegue colocar numa maleta, numa mala, num bolso aí e carregar ela, fazer teste. Nós temos a versão, a conector UHF, dos parafusos aqui, ó, em aço inox, e a chapa aqui, ó, é de aço, né? Niquelada, tá? Muita aderência aqui, e a transmissão de rádio frequência, ó. Tem a versão N, essa aqui é a versão UHF, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Versão UHF fêmea, tem a versão aqui, ó, N, N fêmea. Parte interna dourada aqui é ouro industrial, né? Mesmas características, tá, ó. Ela possui aqui, ó, 125 milímetros de comprimento, com 50 milímetros de largura, e 40 milímetros aqui de altura. Aí tem a versão nova aqui, ó, das irmãs das cargas aqui. É com N macho aqui, tá bom, ó. Versão com N macho. As mesmas características aqui, ó. Suporta 100 watts, tá? E 50 watts para uso contínuo, tá bom? E aqui é o Termandela aqui. Bom, somos uma empresa de engenharia com mais de seis anos de mercado, tá? Produzindo aqui, produto de alta qualidade aqui. E aqui é onde originou o projeto aqui, né, ó. Qualquer projeto aí, nasce de uma imaginação, né? Aí você vai lá e acredita no seu sonho, lá na sua imaginação. Faz o projeto, os cálculos. Faz o cálculo de viabilidade, né? Porque hoje tudo tem que ser viável ou não. Financeiramente, né? E economicamente aí. Juntado com a necessidade de nossos clientes, aí foi lançado o produto. E é isso aí, gente. E agora vamos falar aqui mais um pouquinho da parte técnica, né, ó. Nós temos outras cargas aqui com potências maiores, né? De 100 watts, 150 watts, 250 watts e 500 watts agora. Que a gente vai estar lançando agora, tá? O dissipador aqui aumenta um pouquinho aqui. Você precisa ter uma área de troca de calor maior, tá bom? E aqui os parâmetros técnicos dela aqui, ó. Até 6 gigahertz, 50 watts e 100 watts de pico aqui. VSWR, pra essa versão aqui compacta, mesmo assim em watts, né? Já segue isso aqui, ó. Vai ter 4 giga aqui com 1.15 de VSWR. E até 6 giga aqui com 1.2. Tá bom, gente? E é isso aí, ó. Muito obrigado aí pra você ter assistido um pouquinho o nosso vídeo aí. Perdido um pouquinho do seu tempo aí, tá? Aproveitando aí se possível, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui, será um prazer aí. E deixe suas perguntas aqui, ó. E vamos deixar um link aqui embaixo, aqui, né? Pra você fazer suas perguntas aí, ou eu pra comprar também. Que vai ser possível comprar no cartão de crédito, à vista, no boleto, tá bom? Enfim, isso. Somos uma empresa aí com mais de 6 anos de mercado, tá? Temos várias empresas parceiras aí, tá? Na qual distribuímos também. E é isso aí. Muito obrigado aí. E até a próxima aí. Não esqueça aí de assistir nossos outros vídeos aí sobre cargas de RF, hein? Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.